Capítulo 1091 Encontrando a pequena Jasmine novamente Uma grande quantidade de rumores chocantes tinha aparecido gradualmente no reino da Arquia ultimamente e as notícias só se espalhavam mais e mais ferozmente a cada dia que passava. Ouvi dizer que outros milhares de discípulos da seita divina da alma negra pereceram nas mãos de Ling e um ontem. Foi apenas um pouco mais de meio mês, mas a seita divina da alma negra já perdeu pelo menos 50 a 60 mil discípulos. Ainda melhor, a seita divina da alma negra não foi capaz de prejudicar até mesmo um fio de cabelo na cabeça de Ling e um, apesar de sair em busca dele em massa todos os dias. Eu até ouvi dizer que eles não têm ideia de como Ling e um se parece até hoje. T.C.H. Que besteira! Ling e um matou pelo menos dezenas de milhares de discípulos da seita divina da alma negra, certo? Só ontem, eles perderam mais de 50 mil discípulos, agora é isso que você chama de montanha de cadáveres e rios de sangue. O filho mais velho do irmão da minha mãe é um discípulo da seita divina da alma negra e eu ouvi isso diretamente da sua boca. Agora mesmo o nome Ling e um é o suficiente para fazer um discípulo da seita divina da alma negra tremer em suas botas? Diga, quem você acha que Ling e um é? É quase como se a seita divina da alma negra tivesse provocado um rei do inferno. Ei pessoal, escutem estas últimas notícias. A seita divina da alma negra acabou de criar uma proibição hoje, o que significa que todos os discípulos estão proibidos de sair e são obrigados a permanecer dentro da seita. É de fato real. Eu não posso acreditar que a toda poderosa seita divina da alma negra está realmente tão assustado que eles se acovardarão para dentro como uma tartaruga, isso é bom demais. Buau! Vajajajaja! SSH! Fale baixo! E se houver alguém da seita divina da alma negra por perto? Eles estão tão assustados que estão escondidos em seus ninhos, então o que há para se ter medo? Para um profundo praticante do reino da Arquia, Bondi mais nem sequer começou a descrever como era agradável escutar que o infame ditador do reino da Arquia, a seita divina da alma negra, tinha tantos de seus discípulos massacrados que eles entraram em pânico e não tiveram escolha se não estabelecer uma proibição. No início, eles apenas ousaram discutir esses incidentes em segredo. Mas à medida que a discussão ficou mais aquecida e a notícia da proibição da seita divina da alma negra se espalhou, a atmosfera geral de todo o reino da Arquia subiu para um nível estranho e ardente em apenas alguns dias. Era quase como se estivessem comemorando a chegada de um novo ano. Além disso, o nome de Ling Yun tornou-se tão conhecido que até os velhos e os jovens sabiam disso. Seita divina da alma negra Bang! Uma mesa de pedra foi esmagada em pedaços quando Lake Anfen gritou com uma expressão tão escura quanto o fundo de uma panela, quem é que espalhou essa notícia? Isto é inaceitável! Deve ser Ling Yun quem fez isso! Não? Mas Leite Angang sacudiu a cabeça. É absolutamente impossível para Ling Yun ir além de 500 quilômetros deste lugar, sem mencionar que não há como ele ter espalhado os rumores para este estado em tão pouco tempo sozinho. Ele pode ter um cúmplice e este cúmplice também é um habitante do reino da Arquia. Mais precisamente falando, esta notícia parece ter se espalhado da cidade da Arquia, então é extremamente provável que seu cúmplice seja um dos poderes neste lugar. Eles devem ser muito grandes também. Suas palavras fazem sentido, mestre do salão principal. Mas eu realmente não consigo imaginar qual seita ou poder é ousado o suficiente para cometer tal ofensa. Guarde essa porcaria inútil por algum outro tempo. Leite Angang disse com raiva, aqueles plebeus sujos naturalmente calarão suas bocas assim que pegarmos Ling Yun. Se ele realmente tiver um cúmplice no reino da Arquia, então nos certificaremos de que eles tenham um fim trágico. Você tem metade do tempo de um mês sobrando. O brilho nos olhos de Leikian Feng foi chocantemente cruel, eu não me importo com os métodos que você usa, mas você absolutamente precisa encontrá-lo antes de meio mês acabar. Vou esmagar cada osso do corpo dele com minhas próprias mãos e fazê-lo desejar que ele estivesse morto. O grande ancião da seita divina da alma negra, Leikianil, disse, a julgar pelos métodos de Ling Yun nos últimos dias, os discípulos que ele escolheu para atacar estão todos abaixo do reino da tribulação divina. O fato de que ele nunca ousa atacar um especialista no reino da tribulação divina significa que sua profunda força provavelmente não é alta. Além disso, ele nunca mata mais de duzentas pessoas de uma só vez, mas nunca deixa rastros que possam revelá-lo. Todas essas pistas apontam para ele ter baixo cultivo, mas um alto nível de habilidade furtiva. Talvez ele possa realmente esconder sua aura completamente. O que é mais chocante, no entanto, é a sua força mental. Eu tenho folheado alguns registros históricos ultimamente e encontrei muitos registros sobre pessoas matando outros invisivelmente através da força mental. No entanto, a maioria desses métodos não é apenas muito difícil de cultivar e incrivelmente arriscada, mas são todas heranças dos verdadeiros deuses de um reino estrelar intermediária ou reino estrelar superior. Por exemplo, o reino do despertar zen tem a purificação não mental do mantra de assassinato que pode acabar com a consciência de todos em alguns instantes, o reino do deus flamejante tem um domínio especial que pode fundir fogo e energia da alma para criar um ataque em larga escala. Que queimam as almas de seus inimigos ao nada e o domínio absoluto da alma de gelo do reino do dragão Ejar da região divina do oeste é mesmo. Eu não quero ouvir essas coisas inúteis. Leikianfengu cortou asperamente. Mesmo que Lingyun não venha do reino da lua pura, ainda não há absolutamente nenhuma maneira de ele vir de um reino estelar intermediário ou um reino estelar superior. Ele não precisaria agir tão sorrateiramente de outra forma. A única coisa que eu quero saber é quanto tempo levará para você capturar ele. Ejar, Leitiangang disse cuidadosamente, mestre da seita, eu já reorganizei os 64 salões em 200 equipes. Cada equipe será protegida por pelo menos dois especialistas do reino da tribulação divina. Quando for de noite, eles farão emboscada em alguns dos lugares em que é mais provável que Lingyun apareça. Eles provavelmente, serão capazes de produzir alguns resultados. Leitiangang, obviamente, soou inseguro quando ele disse as duas últimas linhas. Ele acrescentou apressadamente, ainda assim, a melhor maneira ainda é encontrar a família de Lingyun ou alguma informação sensível para que possamos forçá-lo a falar abertamente. O reino da lua pura não é o reino da arqueia, e o reino da lua pura é várias vezes maior que o reino da arqueia. As pessoas que enviamos estão trabalhando dia e noite para rastrear qualquer informação sobre Lingyun. Eles podem não ter encontrado nada ainda, mas tenho certeza de que nos trarão boas notícias em outros dias. Por favor, fique à vontade, mestre da seita. É melhor que seja o caso. Cada palavra de Leikianfeng foi preenchida com uma quantidade chocante de intenção de matar. Caso contrário, se o reino marcial divino der o castigo e me colocar em um momento difícil, então o resto de vocês sofrerá ao meu lado. Cordilheira Alma Negra Lei Quangfeng e Lei Quangli eram os dois grandes vice-mestres do Salão do 36º Salão da Seita Divina da Alma Negra. Ontem à noite, eles levaram uma centena de discípulos de elite do 37º Salão para a Cordilheira Alma Negra sob a cobertura da noite e a névoa espessa sob as ordens de Lei Tiangang. Então, eles se espalharam, se esconderam dentro de arbastos secos e esconderam suas horas ao máximo que puderam. Eles também receberam a ordem estrita de que nenhum som deveria ser feito. Eles esperaram por uma noite inteira na escuridão e no silêncio. Embora a emboscada fosse mais como rezar para que Linguem passasse de alguma forma por sua área, o fato era que eles não tinham conseguido vislumbrar sua sombra apesar de terem sido jogados por meio mês seguidos, tornando-os incapazes de pensar em um melhor ideia do que está. À medida que o dia ficou mais claro e a neblina cinzenta começou a desaparecer, eles como se esperava haviam perdido sua presa mais uma vez. No entanto, Lei Quangfeng e Lei Qingli continuaram a agachar-se em seus pontos originais até que o sol estava totalmente para cima e a névoa cinzenta desapareceu completamente antes de finalmente enviarem uma transmissão sonora e saltarem da grama. Reunir, retornar. Lei Quangfeng soltou um rugido. No entanto, a única coisa que lhe respondeu foi um silêncio aterrorizante. Ele podia sentir a aura de cada discípulo, mas nenhuma pessoa havia respondido ao seu chamado. As expressões de Lei Quangfeng e Lei Qingli mudaram abruptamente. Lei Quangfeng rapidamente pulou no ar e empurrou a palma da mão para o chão. A vegetação rasteira dentro de um raio de vários quilômetros foi erguida para o ar, e ao lado deles os corpos de todos os discípulos que trouxeram consigo também. FAM! 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 Os discípulos da seita divina da alma negra caíram como bolinhos. Seus olhos eram redondos, totalmente vitreus e parecendo muito com os mortos. No entanto, suas horas, por algum motivo, estavam perfeitamente intactas. Lei Quangfeng e Lei Qingli caíram em transe ao mesmo tempo. Apesar de Lei Quangfeng ter tido uma experiência semelhante de antemão, ele ainda não podia deixar de sentir-se gelado por toda parte. Enquanto isso, essa visão surpreendeu Lei Qingli e mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Ele não ficaria tão chocado como hoje, mesmo se o número de mortes fosse multiplicado mais dez vezes. Não pode realmente ser um, um, fantasma, pode. Ele era o vice-mestre do salão da seita divina da alma negra e Lei Qingli realmente estava com sua voz tremendo. Foi nesse momento que uma leve aura de sangue voou da frente. Quando Lei Quangfeng detectou, ele caminhou rapidamente e virou o corpo de um discípulo. Nas costas do discípulo, ele viu algumas linhas de minúsculas palavras escritas com sangue. Volte e diga a Lei Quangfeng que ele tem três dias para destruir seu próprio cultivo e todos os seus quatro membros. Caso contrário, vou me certificar de que ele se arrependa pelo resto de sua vida. Lin Guiun É, é realmente Lin Guiun. Lei Qingli ainda não tinha se recuperado do grande choque. Mas o rosto de Lei Quangfeng se obscureceu. O sangue ainda não secou completamente, então ele provavelmente não atacou há muito tempo. Isso significa que ele ainda não chegou longe demais. Rápido, vamos procurá-lo. Os dois vice-mestres do salão imediatamente se levantaram, espalharam sua percepção espiritual e olharam por toda parte. Todos na seita divina da alma negra estavam certos de que Lin Guiun deve ter uma capacidade incrivelmente poderosa de ocultação da aura. Além disso, eles acreditavam que ele era astuto e cauteloso. Eles pensaram que ele não agiria a menos que ele estivesse absolutamente certo de sua própria segurança. Uma vez que ele tivesse sucesso em seus assassinatos, ele imediatamente escaparia para longe, mas nem mesmo em seus sonhos eles acreditariam que Yun-Ti poderia não apenas esconder sua presença perfeitamente, mas também tornar-se invisível também. A cascata divisora lunar não só originou-se da antiga Fênix de Gelo, como também era uma profunda técnica e divina que estava em um nível mais alto do que até mesmo o cânone de imposse do Deus Fênix de Gelo. Era uma técnica que somente Mushuan Yin era capaz de cultivar com grande perfeição, muito menos ser conhecida por um profundo praticante de um reino estelar inferior. A distância, um invisível Yun-Ti lançou alguns olhares para as duas figuras que voavam no céu como moscas sem cabeça e soltou um escárnio. Ele seguiu em direção ao oeste. Os dois grandes vice-mestres do salão da seita divina da alma negra tinham olhado e escaneado sua localização atual com sua percepção espiritual várias vezes, mas nunca haviam percebido que ele estava lá. Depois de recuar para uma distância segura, Yun-Ti aumentou um pouco sua profunda força e acelerou. Sua figura apareceu como resultado. O primeiro passo está quase pronto. Está quase na hora de dar à seita divina da alma negra seu segundo grande presente. Yun-Ti colocou a mão em seu coração e disse suavemente, Helin, farei com que paguem dez mil vezes a dívida de sangue que tem com a raça dos espíritos da madeira. Assim que ele apareceu e estava prestes a se afastar da área, ele de repente detectou uma aura fraca, mas familiar, da frente. Essa aura, poderia ser. Ele se moveu rapidamente para a frente antes de lançar um olhar para baixo em uma moita debaixo dele. Ele imediatamente viu uma figura pequena vestida com um vestido comprido de cor de arco-íris saltando em direção a ele. Não era outro senão a pequena Jajumine. Por que ela está aqui? Poderia ter sido uma coincidência, mas assim que o olhar de Yun-Ti foi colocado completamente nela, a pequena Jajumine também passou a olhar para cima e notá-lo. Seus olhos imediatamente se iluminaram. Merda! O coração de Yun-Ti assaltou quando ele correu para ela imediatamente. Era tarde demais, no entanto. Um grito extremamente melodioso ecoou pelo vale. Eu estou aqui, cunhado. Lei Quangfing e Lei Quangli podem estar muito longe deste lugar, mas suas percepções espirituais foram totalmente estendidas agora. A voz da pequena Jajumine era tão nítida quanto cristais em choque, então eles provavelmente teriam captado sua voz mesmo se não estivessem em alerta máximo. Yun-Ti desceu do céu como uma águia, pegou a pequena Jajumine e cobriu os lábios firmemente com a mão direita. Bloqueando instantaneamente sua aura com o fluxo oculto do relâmpago, ele voou para longe da área rapidamente enquanto se aproximava da superfície do solo. Ele a carregou silenciosamente em uma fenda entre duas gigantescas rochas montanhosas. Fique em silêncio. Yun-Ti disse com os dentes cerados enquanto selava seus movimentos com sua profunda energia para impedi-la de lutar. Ele continuou a ocultar a aura com o fluxo oculto do relâmpago e cobriu o seu nariz e a boca com a palma da mão porque ele estava preocupado. A pequena Jajumine não conseguia se mexer, muito menos fazer um pouco de barulho. A única coisa que ela podia fazer era encarar Yun-Ti com aqueles olhos inocentes dela. Como esperado, Lei-Kwang-Fing e Lei-King-Li logo chegaram como dois torneidos quando aterrissaram precisamente no local em que Yun-Ti e a pequena Jajumine estavam anteriormente. Soou como a voz de uma menina. Por que ela desapareceu de repente? Aquela garota estava obviamente gritando por alguém, ela tem que estar por perto. Vamos encontrá-la imediatamente. Yun-Ti sentiu como se estivesse envolto em gelo. Ele não se atreveu a mover sequer um músculo. Com o fluxo oculto do relâmpago e a cascata divisora lunar, ele tinha a absoluta certeza de que não seria descoberto, mesmo que a dupla ficasse a 30 metros dele. No entanto, isso só se aplicava a ele sozinho. O fluxo oculto do relâmpago pode funcionar em outra pessoa, mas a cascata divisora lunar absolutamente não poderia. Ele não se atreveu a dizer que o fluxo oculto do relâmpago foi o suficiente para escondê-lo ou melhor, a pequena Jajumine da descoberta quando confrontado com dois oponentes que eram de um reino de cultivo muito maior do que ele. Mas sua sorte parecia estar se mantendo. Lei Quang Feng foi para o sul e Lei Quing Feng foi para o oeste. Ambos gradualmente se afastaram de onde estavam. E um Tchê soltou um suspiro de alívio secreto antes de lançar um olhar para a pequena Jajumine de olhos redondos e lamentável. Ele disse em uma voz suave, essas duas pessoas estão me caçando. Se eles nos encontrarem, nós dois estamos mortos, você entende? Então não fale nem respire ruidosamente. Se você entendeu, então pisque os olhos uma vez. A pequena Jajumine piscou fortemente algumas vezes seguidas. Foi só então e um Tchê moveu suas mãos lentamente enquanto mantinha o fluxo oculto do relâmpago. Ele estava pronto para tirar a pequena Jajumine silenciosamente deste lugar. Como esperado, a pequena Jajumine não disse nada. Ela simplesmente lançou um olhar aflito para ele, esfregou seu nariz pequeno que parecia ter sido ferido por causa do manuseio áspero e... Atim! Um espirro extremamente alto fez com que cada fio de cabelo do corpo de Jajumine se arrepiasse. F, arroba jogo da velha, por cento, sem pensar duas vezes, e um Tchê pegou a pequena Jajumine, explodiu sua profunda energia e voou para longe. Ao mesmo tempo, duas horas puldarussas se fixaram firmemente em sua figura como cordas do trovão de ligação da alma. F, arroba jogo da velha, por cento, sem pensar duas vezes, e um Tchê pegou a pequena Jajumine.